Vamos a Itajaí, o Paulo Metlin vem com informações ao vivo de um homem preso, envolvido, suspeito de ter matado três pessoas. Qual seria o motivo disso tudo, hein? Disputa por vaga de estacionamento na Praia Brava? É isso, ô Paulo Metlin, uma ótima noite de sexta-feira, a informação ao vivo é contigo. Foi sim, Zanotto, na verdade foi uma tentativa de homicídio. Ótimo início de noite a você e a todos que nos acompanham. Esse homem foi preso ontem em Balneário Camboriú, suspeito de participar dessa tripla tentativa de homicídio, que foi no último dia 21 na Praia Brava, aqui em Itajaí. Os ocupantes dos dois veículos discutiram por conta de uma vaga, olha só, em um estacionamento irregular. Depois disso, a briga evoluiu para a troca de agressões físicas. E o agressor chegou a perseguir esses três homens e disparou oito tiros contra o carro, como é possível ver aí na imagem. E num cumprimento de mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram duas pistolas, sendo uma de calibre 9mm e a outra de calibre 380. Além disso, dois veículos utilizados no crime, um Fiat Toro e uma BMW X3. Após o interrogatório, o suspeito foi encaminhado ao presídio do Vale do Itajaí, Zanotto. Certo, certo. Então, uma discussão e vários disparos de arma de fogo ali que nós vimos, né, ô Paulo? O carro ali virou uma peneira, tiro para todo quanto é lado. E, por sorte, essas pessoas não perderam a vida, porque eram três, né? Por isso que são três tentativas de homicídio que ele deve responder agora com essa prisão, né, ô Paulo? Exatamente, Zanotto. Olha como ficou esse carro e esse daí é um Ford Fusion, total uma peneira, né? E, felizmente, essas três pessoas não se feriram, atualmente passam bem e agora esse homem deve responder pela tripla tentativa de homicídio, Zanotto. Paulo, você tem mais informações também sobre três pessoas que foram presas, envolvidas com o quê? Roubo de caminhões aí na região do Litoral Norte, é isso? Exatamente, é roubo e adulteração, viu, Zanotto? A Polícia Civil cumpriu três mandados de prisão e quatro de busca e apreensão nas cidades de Itapema, Navegantes, Itajaí e Tijucas. Isso também aconteceu na última quinta-feira. Os suspeitos, Zanotto, seriam parte de uma organização criminosa responsável pelos roubos, adulteração e venda dessas peças de caminhões aqui no estado de Santa Catarina. As investigações começaram em outubro de 2019, depois do roubo de um caminhão-trator e um semi-reboque em Bituba, no sul do estado. Os veículos foram recuperados pela equipe da Delegacia de Furtos e roubos de veículos da DEIC em Canelinha. De acordo com a Polícia Civil, um galpão era usado pelo grupo para a desinstalação, guarda e adulteração de bens roubados. As investigações agora, Zanotto, continuam para cumprir outros mandatos. Eu volto com você, Zanotto.